Jeremias, capítulo 16 A vida solitária do profeta, figura do povo. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor, Não entres na caça do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, Porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa de morte, Nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na caça do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Eis que farei cessar neste lugar perante vós, e em vossos dias, A voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, Por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás, Porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, E se foram após outros deuses, E os serviram, e os adoraram, Mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, Pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, Para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos, ei, fora desta terra, Para uma terra que não conhecestes, Nem vós, nem vossos pais, Onde servireis a outros deuses de dia e de noite, Porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, Em que nunca mais se dirá. Tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito, Mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, E de todas as terras para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, Os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, Os quais os caçarão de sobre todos os montes, De sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, Nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, Porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, E encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, E refugio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra, e dirão, Nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, Em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses, Que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer. Desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, E saberão que o meu nome é Senhor.